Um levantamento feito pela consultoria Qatar mostrou que pelo menos 4 cestas de produtos do varejo tiveram queda em volume e unidades nos 3 primeiros meses de 2022 na comparação com o mesmo período do ano anterior Para além da inflação, a Qatar aponta o encolhimento das embalagens como motivo para desta redução Ela reduz 20% do produto mantendo o mesmo preço E aí quando você olha, faz essa divisão pela unidade medida, você percebe que está pagando 20% mais caro pelo produto Existem diversos estudos da Fundação Getúlio Vargas, do INSPER que mostram o tanto que o consumidor perde muito mais com a reduflação do que com o aumento do preço De 2020 até abril deste ano, a Secretaria Nacional do Consumidor recebeu em torno de 6 mil reclamações de divergência de peso, volume, tamanho ou quantidade de produtos Esse número inclui as denúncias feitas no portal consumidor.gov.br e nos PROCONs estaduais e municipais Para a executiva da Qatar, a principal causa do encolhimento das embalagens é a inflação Prova disso é que com a inflação crescendo na casa de dois dígitos O valor gasto para compra no mercado caiu em torno de 2% neste período Ou seja, os produtos estão mais caros Mas o dinheiro reservado para o mercado está cada vez mais escasso Perdeu 8 gramas no produto E quando você multiplica isso pelo valor Dá 0,80 centavos que a empresa está economizando nos custos por produto E aí você multiplica a quantidade de batatinhas que eles produzem que eles vendem todos os dias, todos os anos Então, no final das contas, é uma economia gigantesca Obrigado 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 O que é o que é o que é?